E de acordo com isso, com decisões técnicas da Secretaria da Saúde, nós estamos com várias regiões avançando da onda roxa para a onda vermelha. Dentre elas, a região metropolitana de Belo Horizonte e também a cidade de Curvelo, a micro-região de Manhuaçu e também o total da região Triângulo Norte e Sul, aquelas partes que ainda não estavam incluídas. Macro Jequitinhonha, idem também, a macro-norte, lembrando que apenas parte dela estava, sudeste e sul. Então o Estado, provavelmente em termos de área, 60%, 70% dele está agora já na onda vermelha. Uma evolução muito grande. Mas estamos longe de termos conforto. Isso tem que ficar muito claro. Nós ainda temos um sistema hospitalar que opera com uma carga pesada. Os profissionais de saúde estão cansados, que as vagas são poucas. Então nós temos de lembrar que nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. E essas regiões que estão migrando para a onda vermelha, eu quero deixar muito claro, não deveriam comemorar, deveriam estar pensando em como adotar medidas para que elas não precisem retornar para a onda roxa. Nós temos uma outra notícia boa também, é que hoje e amanhã nós estaremos recebendo mais 600 mil doses da primeira vacina, fazendo com que o processo de vacinação continue fluindo de forma satisfatória. Dentro dessa questão do processo de vacinação, eu quero agradecer os prefeitos que têm feito um grande esforço nesse processo. Nós estávamos com algumas pendências de informação, boa parte delas foi regularizadas. E quero aqui fazer um agradecimento especial ao presidente da AMM, ao Juvan Lacerda, que tem se empenhado pessoalmente junto aos 853 municípios, para que essas questões fluam com mais rapidez. Com essa falta de medicamentos, diversos municípios passaram a ter dificuldades na compra e o Estado conseguiu uma quantidade expressiva desses medicamentos para facilitar o trabalho das prefeituras. O que nós precisamos agora, nesse momento, é de somarmos esforços, independentemente de qualquer outra questão. Hoje, realmente, a situação de insumos continua difícil. Iremos receber uma grande remessa, nesse final da semana, de medicamentos vindo de Xangai. O Ministério da Saúde fez essa compra, será entregue hoje à noite em Guarulhos e será distribuído. Mas temos também as compras unilaterais do Estado sendo consolidadas como entrega até o final da semana. E, semana que vem, mais de 150 mil ampolas de sedativos de uma grande empresa brasileira. Isso faz com que a nossa decisão seja embasada nesse futuro próximo dos medicamentos, que hoje, sim, é o maior problema na manutenção de leitos. Há alguns leitos que já foram fechados por falta de medicamento. E, semana que vem, mais de 15 mil ampolas de saúde.